O que você acha que a equipe precisa fazer assim para o time? Muito obrigado, muito obrigado. Olá, estamos no ar com o programa Apanhados Nacional, da qual vamos entrevistar algumas pessoas para saber se eles sabem nos dizer o significado da palavra bauneada. Por que eu dou a China do Fati com marcas do Paris? Game Scott, eu sou feita no tênis ou no bicho. Não anda só se mentimos de gris, vão te invadir. O que significa bauneário? Bauneário. Bauneário, deixa eu ver. Será que é um centro de... Não, nada, é o seu irmão. Bauneário, calma aí, em que sentido? Bauneário. Bauneário, meu irmão, e onde se concentram os jogadores? É claro. Você acha que é um sítio de concentração dos atletas, onde eles fazem as diversas atividades, como banho, 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 como diz o termo balneário, né? Acho que vem banho, mas é a uniformização e as demais coisas. Se tu vier aqui, eu boto do meu ralo aqui, sentado aqui, todo o problema aqui para falar sobre isso aí, porque tu é um cara, é um mito, é um mito! Bom dia, Tênis. Muito obrigado. Ario, bom cara de hoje. Ario, então, pode me dizer qual o nome do clube nacional da Yela? Eu não sei o nome do clube nacional da Yela? Sabes, me desligou a palavra bauneário para esta gente? Uhu! Ario, U, I, R, E, U, I, R, A, N, L, A, B, É um cara, um cara, um cara, um cara, um cara, Eu já, eu acho que se me desculpam, Mas eu já me desculpam em, Ariação, um cara, um cara, um cara, um cara… Um cara, Você ouve música aí na hora? Ovo, ovo! O nome do povo nacional? Globina Senado Benguela! 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 Pode-se ler a palavra bauliano de trás da frente? Aê! Ario Neuba! Ario Neuba! Ario Neuba! Ario Neuba! Antônio, sabe-me dizer qual significado a palavra bauliano? Bauliano? Não é um sítio onde os atletas podem engenharizar, tomar banho, preparar para o jogo. Acertou! Esse é o foi! Esse é o foi! Esse é o foi! Qual é o nome do Clube Nacional de Denguela? O nome? O Clube Nacional de Denguela! CMD! Acertou! O Clube Nacional de Denguela! 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 Pode-se ler pra mim a palavra bauliano de trás pra frente? Como? A palavra bauliano de trás pra frente? Se lerando? Sim. Ba-ne-a-rio! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... tu é um mito! É um mito! E foi assim o nosso apanhado no Clube Nacional. Prometemos voltar nas próximas edições. Até já! É só o fui! É só o foi!